Abertura Almeida O Chico Dantas era uma pessoa mesmo do seu, né? O Chico Dantas morava no castelo, mas ele ficava cantando muito que era Manoel. Se eu for voado mais elevado, não dá em mim. Aí ele falou, quem não gosta de criar Manoel? Só você, né, Manoel? Ah, o jazê, sim. O jazê? Porque eu sei que é uma parte do castelo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado com o castelo. Exatamente. O papai da família, né? É, é. É da família, né? É. Mas isso é... Dá pra ver a gente falar dessas... Essas de veteranos... Porque vai... Agora dia 24 de julho, vai estar vindo... É. A seleção marcha do Ceará... Jornar aqui para Maltinho, né? É. Você vai estar cuidadoso pra ir jogado, viu? Tá bom, né? Aí eu sou adentro de futebol, né? Que eu não rogo em mão, né? Tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado.